Música Sim, claro. Ninguém, nenhum foi negado até hoje porque nós não começamos, mas claro vai ter pessoas que não calificam porque muitas pessoas que não calificam vão aplicar. Ou ele vai para um desses lugares que vai modificar os documentos. Ou a pessoa não graduou em high school e tenta para aplicar, ou a idade é um pouco diferente. Tem muitas pessoas que entram que o passaporte tem uma data de nascimento diferente da casa de nascimento. E tem casos que vai ser complicado. Sim, claro.